Você vai fazer a prova do TJ de São Paulo e está sofrendo com o raciocínio lógico? Então vem comigo, que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender o guia prático para gabaritar raciocínio lógico no TJ de São Paulo. Essa é a parte 9 desse guia prático e vamos quebrar tudo. Pessoal, antes da gente começar, dois avisos aqui. Primeiro aviso, deixa eu separar aqui, opa, calma aí. Primeiro aviso é, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir assistir e aprender ainda mais. Também, baixe o material da aula que está aqui em algum lugar na descrição para você poder acompanhar e ir assistindo, além de entrar na nossa lista VIP e receber conteúdos exclusivos. Tá legal? E agora vamos começar. Pessoal, no guia prático, para você aprender raciocínio lógico, para gabaritar raciocínio lógico, o que a gente tem que saber? A primeira coisa que nós temos que saber é utilizar o método dos 50. Mas, Renato, que troço é esse de método dos 50? Cara, guarda aí na tua mente. Método dos 50 é sublinhar para interpretar. Simples assim. O que é o método dos 50? Sublinhar para interpretar. Por que sublinhar para interpretar? Porque você vai sublinhar aqui e vai aprender a interpretar qualquer questão. Você vai ver que só de você ler, você já resolve 50%. Vem comigo, ó. Cada um de três amigos, Antônio, Bernardo e Claudio, tem um animal de estimação. Os animais de cada amigo são gato, cão e pássaro. Esses são os animais, tá? Não necessariamente nessa hora. Cada um dos animais apresenta uma cor predominante, que são preta, branca e marrom. Também não necessariamente nessa hora. Sabe-se que o pássaro do Antônio, ó, o pássaro do Antônio não é branco. E que o dono do cão marrom não é o Claudio. Sendo assim, pode-se concluir corretamente que é você, meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Gente, se liga. Toda questão, você já vai identificar. Você sublinhou, começou a dar... O que você reparou nessa questão? Porque ela começou a dar um monte de informação. Aí entra o método MPP. Toda questão que passa, essa ideia de dar um monte de informações pra vocês, falando que cada um tem uma ocupação, é uma questão de associações lógicas, tá bom? Ah, é sempre, Renato, só toda vez. Tá? Associações lógicas, tá? Tá legal? Essa é uma questãozinha de associações lógicas. E questões de associações lógicas, como é que nós resolvemos? Nós colocamos aqui os elementos, Antônio, os nomes, Bernardo e Cláudio. Deixa eu ver aqui se tá na... Vai cortar não. Vai cortar não. Tava vendo aqui se vai cortar. Antônio, Bernardo e Cláudio. Acima nós colocamos os elementos. Nesse caso, são os animais, gato, né? Vou parar aqui. É gato, cão e pássaro e as cores preta, branca e marrom. Beleza? Preta, branca e marrom. Agora eu vou separar aqui e montar minha tabela, pra eu conseguir resolver bem isso daí, tá? Minha tabelinha pra eu conseguir resolver bem essa brincadeira. Aqui, ó, eu gosto de botar animal, né? Porque eu boto mais pra cima aqui também, pra você não confundir. Já, já eu te explico. Você lembra? Tá, tá, vai. Aqui é animal, né? Aqui, deixa eu botar aqui em cima. Aqui em cima é animal. E aqui é animal, né? É a cor. Por quê? As informações dos animais, elas não se ligam diretamente com as cores, né? Então, a gente faz isso. Agora, olha só. Agora eu vou te falar o que é mais importante nas questões de associações lógicas. Deixa eu ver se tá tudo lindo. Tá. Tá um pouquinho mais... Tá um pouquinho mais pra cima. Deixa eu mudar aqui. Vou deixar só... Vou dar mais pra baixo aqui. Perfeito. Então, se liga. Galera, pra não ficar ali. Se liga. Agora eu vou te falar a coisa mais importante que você precisa saber nas questões de associações lógicas. O que é a coisa mais importante que você precisa saber? Toda vez que a informação for verdadeira, a gente vai botar sim. Eu tenho o hábito de botar sim. Por exemplo, Antônio tá com gato. Lembrando que isso não tá ali. Nesse momento, eu preciso que você pare o que você tá fazendo e venha comigo porque eu quero a sua atenção. Você vai ver que quando a tabela estiver pronta, não adianta. Tem que ser agora. Então, vamos lá. Vamos supor que Antônio tem o gato. Onde tem Antônio e o gato, a gente bota sim. Tá legal? Antônio e o gato, a gente bota sim. Beleza? E onde a informação for fácil, a gente bota não. Agora, a gente vai ler essas informações. Sabe-se que o pássaro do Antônio não é branco. Então, o que eu sei daí? Eu sei que o Antônio tem um pássaro. Então, onde tem Antônio e pássaro, eu boto sim. E eu sei que esse pássaro não é branco. O pássaro não é branco. Eu boto não ali. Tudo lindo até aí? Beleza? Já o trauma. Agora, vem a coisa mais importante. Presta atenção. Toda vez que você colocar sim numa linha, você vai circular. Toda vez que você colocar sim, você vai circular. E vai colocar não na linha desse sim e não na coluna. Por que isso, Renato? Porque, galera, é bem simples. Se o Antônio tem um pássaro, ele não tem outro animal e mais ninguém tem um pássaro. E por que eu só botei não aqui no animal? Porque só exclui do animal. Tá bom? Agora, vamos lá. O dono do cão marrom não é o Cláudio. Então, Cláudio e cão é não. Cláudio e cão é não. Logo, Cláudio tem o gato. Cláudio e gato é sim. Quando é sim, o que eu faço? Dão é circular. Coloco não na linha, não na coluna. E aqui no meio é sim. Foi bom? Maravilha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ver aqui. Vou voltar nas informações. O dono do cão marrom não é o Cláudio. Quem tem o cão, galera? É o Bruno e ele é marrom. Então, aqui, vou botar sim. Não na linha, não na coluna. Correto? Ó, toda vez que você tiver uma linha com dois nãos, a primeira vai ser a que sobrou é sim, automático. Por quê? Se não é branco, não é marrom, só pode ser preto, tá? Não na linha, não na coluna. E aqui é sim. Cláudio e bola? Matei aí a questão, zero trauma, sem você se estressar. Agora é só partir para o braço e ver qual é a resposta correta. Vamos lá? Bernarda é o dono do cão, ok. E o gato é preto. Ó, o gato é preto? Quem tem o gato? Esse? Não, o gato é branco, tá fora. Letra B. O animal do Cláudio é branco. O animal do Cláudio é branco? Sim. Ó, o animal do Cláudio é branco a cor. Beleza, qual é o gabarito? Letra B. Marco V da vitória. Se bora. O animal do Antônio é marrom? Não, é do Bruno. O gato é preto? Não, 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 não. O gato é branco. Já está errado. Foi bola? Maravilha. Então começamos com o pé direito aí, falando sobre associações lógicas. Então, se bora. Uma afirmação equivalente a os cantadores da madrugada saíram ou eu não ouço bem. Ai você, meu Deus. Equivalente. Galera, no raciocínio lógico, nós temos as proposições simples, composta, bela verdade, nós temos também negação e equivalência, tá bom? Nós temos isso de negação e equivalência. E equivalência são duas. Deixa eu te ensinar aqui com o método NTP. A equivalência 1... Ó, eu vou fazer um negócio. Eu vou abrir uma tela branca aqui pra te explicar tranquilamente a equivalência 1 e a 2. E entra no nosso canal do Telegram, o link tá na descrição do nosso canal do Telegram. Entra no nosso canal do Telegram. Pra quê? Pra você pegar o resumo dessa aula com todas essas anotações. O que que eu resumo? São todas as anotações que eu faço aqui, tá? A equivalência 1, galera, ela relaciona o conectivo sem tão com o conectivo sem tão, tá legal? Não tem troca de conectivo, ela só relaciona isso. Ok? E o que você deve fazer nela? Nela, também conhecida como contrapositiva, você nega tudo, inverte, ó. Nega tudo e inverte. É isso que você faz. Nega tudo e inverte. Vamos ver um exemplo da equivalência 1. Se chove, então surto. Beleza? Se chove, então surto. Vamos usar a equivalência 1 aqui, meu povo lindo. Vamos lá. Equivalência 1 nela. Vem comigo. Como é que é a equivalência 1? Eu continuo com o sentão. Beleza? E aí, o que que eu faço? Eu tenho que negar e inverter. Surfo. Vai vir para trás. Não surto. Tá? Chove. Vai pra lá. Vai vir pra frente, né? Não chove. Se não surfo, então não chove. Tudo bem? Essa é a equivalência 1. É só isso. Negar tudo e inverter, não tem trato. E já a equivalência 2, eu sei que nesse momento você deve estar pensando, Pô, Renato, legal. Mas como é que eu vou saber qual das duas eu devo usar? Cara, aprende a usar as duas. Uma coisa de cada vez. E já a equivalência 2, galera, ela relaciona o sentão com o ou, tá? Ela relaciona o sentão com o ou. Então, como é que eu faço para resolver quando relaciona o sentão com o ou? Sentão com o ou, a gente usa o Neymar. O que que é Neymar, Renato? Olha pra cá. Você vai aprender agora. O que que é Neymar? Você nega da frente, muda para o ou e mantém a de trás. Beleza? Nega da frente, muda para o ou e mantém a de trás. É isso tudo. Como assim? Vamos aprender. Se viajo, o exemplo aqui, se viajo, então cago. Beleza? Show? Aí vamos meter quem aí? Vamos meter a equivalência 2, se liga. Vamos meter a equivalência 2 aí. Como é que é a equivalência 2, galera? Primeira coisa. A equivalência 2 tem a mudança para o ou. Tem a troca do sentão com o ou ou vice-versa. Então a primeira coisa que nós fazemos quando vamos usar a equivalência 2 é tirar o sentão e colocar o ou. Primeira coisa que a gente faz, tá? Tira o sentão e coloca o ou. Primeira coisa é fazer essa troca. Uma vez feito isso, aí é só botar o Neymar para jogar. O que que é o Neymar para jogar? Nega da frente, mantém a de trás. Viaja, vai ficar não viajo. E mantém caso, vai ficar caso. Não viaja ou cai. Tudo bem? Essa é a equivalência. Agora, você acabou de aprender as duas equivalências que mais caem em qualquer concurso. Gente, existem várias equivalências. Eu não sei todas. Não quero saber. Tenho raiva até de quem sabe. Mas, assim, essas duas caem muito e a gente tem que saber. Beleza? Então, aqui é literalmente uma alta. Provavelmente você já assistiu um curso e, de repente, não entendeu tão rápido e tão bem como agora. Agora está mastigado para você. Tá bom, Renato, mas eu ainda tenho uma dúvida. Eu sei qual é a sua dúvida. Sua dúvida é saber quando usar. Quando a gente usa equivalente. Vamos voltar aqui. Quando a questão falar, equivalente. Aí a gente usa equivalente. E como você vai saber qual das duas usar? Galera, é muito simples. Nessa daqui está muito simples. Por quê? É uma questão de equivalência que tem o O. Se tem o O, eu só posso estar usando a equivalência 2. E aí, deixa eu jogar aqui a frase, que aí fica melhor para mim, tá? Deixa eu jogar aqui a frase, que aí fica melhor. Até para você entender, vai ficar melhor. Vem comigo. Deixa eu botar aqui. Beleza. Show de bola, então. Então, vamos lá. Aqui, comigo. Primeiro, nessa equivalência aqui, galera, nós temos o O na parada. Deixa eu ver se está aqui certinho. Tá. Não vai cortar, não. Só para ver se estava cortando. Tá bom? Está cortando, não. Então, nessa equivalência aqui, a gente tem o O na parada. Se a gente tem o O na parada, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai tirar o centão. Ué, Renato? Mas não era para trocar o centão pelo O? A gente. A gente troca o centão pelo O, como você pode ver aqui na segunda casa. Nesse caso, já tem o O, a gente troca o O pelo centão. Sem mistério. Troca de um pelo outro. Tá bom. Beleza. Entendi, Renato. E agora, o que eu faço? Boto o Neymar para jogar. Nega. Não tem. Boto o Neymar para jogar. Ó. Os cantadores da madrugada saíram hoje. Como é que fica a negação disso? Os cantadores. Da madrugada. Não saíram hoje. Opa. Não saíram hoje. Beleza? Tem que pegar. Mantenha. Eu não ouço bem. Vai ficar aí. Eu não ouço bem. Show? Eu não ouço bem. Deixa eu ver se cortou. Não cortou não. Tá bem em cima. Eu não ouço bem. Show de bola? Essa é a equivalência. Maravilha, hein? Zero trauma? Agora é só eu ver em qual das opções tem isso. Letra A. Os cantadores não saíram hoje. Ou... Tá errado. Tem que ser isso, então. Os cantadores da madrugada saíram hoje. E... Tá errado. Tá? Agora vamos lá. Se os cantadores da madrugada saíram hoje. Tá errado. Tem que ser se os cantadores não saíram. Tá? Os cantadores não saíram hoje. Tá errado. Então, cara. Não é A. Não é B. Não é C. Não é B. Só pode ser a letra E. Marco V da Vitória. Se os cantadores da madrugada não saíram hoje, então eu não sou bem. Certíssimo. A nossa frase aqui. Letra E. Marco V da Vitória. De letra E. De eu vou passar no TJ São Paulo. Olha que maravilha. Show de bola? Então vamos lá pra próxima. Próxima questão. Bora comigo quebrar tudo. Ó. Negação, cara. Muito bom. Uma das outras partes é a negação. Então, provavelmente você já estudou e viu que um monte de equivalência e falava negação equivalente a isso e você ficou com muita dúvida. Fala sério. Ficou? Por que você ficou com muita dúvida? Porque tu não sabe quando é pra usar negação e quando é pra usar equivalência. Aqui no método a gente separa pra você. Então você já vai aprender. Nesse caso aqui, ó o método dos cinquenta. A negação lógica da afirmação. Os cachorros estão dóceis e os gatos não estão agitados. Cara, eu já sei que é a negação do conectivo E, caso você não conheça. O C então, o OU, não são, no caso aí, não é a parte do português. Isso daí são os conectivos lógicos, que são cinco. E, OU, C então, OU, na ordem. Deixa eu falar na ordem. E, OU, OU, C então, esse aí somente C. E cada um deles tem uma maneira de negar. Agora a gente vai aprender a negação do E. Renato, a equivalência é diferente de negação totalmente por E. A equivalência significa dizer que é igual. As coisas são iguais. A negação significa dizer que muda o valor. Como assim? Como assim, Renato? Por exemplo, quando eu falo que uma proposição é equivalente à outra, eu estou dizendo que elas têm a mesma tabela verdade. É isso. E quando eu falo que uma negação, uma questão, uma proposição é a negação da outra, eu estou dizendo que as tabelas verdades são contrárias. Ou seja, onde uma é verdadeira, a outra é falsa e você é essa. Tá? A explicação é essa. Mas olha só. Vem comigo. Cara, se tu seguir isso aqui que eu vou te falar, tu vai acertar as questões. Tu vai ver. Pega tudo que eu estou te ensinando aqui e vai em qualquer um site de questões e filtra a questão de negação do E e faz. Tu vai acertar no mínimo 90% das questões. Assim, 90% eu estou chutando. É muito baixo. Tu acerta muito mais. Negação do E. Como é que você faz para negar o E? É muito simples. Você vai fazer isso aqui. Troca pelo O. E nega tudo. Acabou. Você troca pelo O. E nega tudo. Acabou. É isso que tu vai fazer. Troca pelo O. E nega tudo. Como assim, Renato? Troca pelo O. E nega tudo. Eu não entendi. Deixa eu pegar aqui, botar a frase aqui abaixo. Aí a gente consegue fazê-la bonitinha. Vem comigo. Deixa eu ver. Não. Ficou bonito. Deixa eu ver se botar aqui sim. Tenho que olhar aqui no retorno para ver se não vai ficar na frente. Deixa eu ver se ficou na frente. Ah, agora ficou na frente e não ficou legal. Então vamos lá. Volta aqui. Então vamos lá. Comigo. Como é que você vai fazer, meu anjo, para negar o E? Primeira coisa. O E está aqui, não está? Primeira coisa que você vai fazer é trocar esse E pelo O. Uma vez que você tenha feito isso, agora é só negar todo mundo. Os cachorros estão dóceis. Nega isso daí para mim. Vai ficar os cachorros. Opa. Os cachorros. Tá? Vai ficar assim. Os cachorros não estão dóceis. Não estão dóceis. Ou, ali ó. Os gatos não estão agitados. Vai ficar os gatos. Olha que legal. Estão agitados. Ficou bom. Muito bom. Os gatos estão agitados. Acabou. Essa é a negação. Os cachorros não estão dóceis. Ou, os gatos estão agitados. Só isso. Vamos ver? Letra A. Os cachorros não estão dóceis. Ok. Ou, os gatos estão agitados. Opa. Gabarito. Letra A. Marco o V da vitória na letra A de I love you. Para você não errar nunca mais, hein, meu filho. Promete que não vai errar mais? Assim eu espero. Tá bom? Então, faça isso para não errar. Eu tenho certeza que tu não vai errar. Show? E se você seguir tudo o que eu estou te ensinando aqui, cara, vai acontecer com você a mesma coisa que o que aconteceu com o Eduardo. Fiz o concurso da Prefeitura Municipal de Ponte Nova, onde moro. Sempre fui ruim em matemática. Eu nunca havia feito nenhum concurso. Graças a Deus, os vídeos do Renato, fiquei em primeiro lugar no concurso. Obrigado por tudo. Eduardo. Eduardo, nós que agradecemos pela confiança e por você seguir o método. Isso aí. Primeiro lugar no concurso da Prefeitura dele. Esse é o nosso combustível. Saber que o método foi o melhor para o Eduardo e pode ser para você que está assistindo aqui também. Então, continua com a gente, cara. Vem até o final que a gente vai arrebentar. Ah, já acabou a aula? Não, ainda tem mais. Continua. Por isso a importância de você baixar o material da aula. Que aí você vai acompanhando tudo que está aqui na aula. Show? Então, cara, vamos lá. Vamos seguir que eu quero que você, essa mesma transformação que o Eduardo aconteceu, teve, aconteça com você. Basta você seguir o método. Você está disposto a seguir o método? Botar em prática tudo o que a gente passa? Então, se você está disposto, está no lugar certo. Agora, vamos lá. Mais uma questão aqui. Das três afirmações a seguir, sabe-se que uma é falsa. Os valores lógicos das afirmações 2 e 3 são, respectivamente, ai meu Deus, ai Jesus, ai Jesus, vamos lá. Ele falou que um é falso. Repara, primeira coisa, focar no conectivo. Primeiro conectivo é o C, então. Segundo conectivo é o O, terceiro é o E. Maravilha? Você tem que focar nesses conectivos. Quando ele falou que ali é falso, a primeira, você tem que saber, cara, a tabuada lógica. Falando, tratando-se de VUNESP. VUNESP, você não precisa ficar preso a aprender a montar as tabelas. Óbvio, no nosso curso a gente ensina, tem várias aulas montando tabela verdade, ensinando tabela verdade, porque a gente acha que é necessário para você chegar aqui e entender. Mas o mais importante da VUNESP é você saber trabalhar com a tabuada, porque a VUNESP não tem o hábito de cobrar a tabela verdade. Montar a tabela, essas coisas, não tem esse hábito. Ela tem o hábito de cobrar desse jeito aí que eu vou te ensinar agora. Tá bom? Então vamos lá. Mas isso tudo tem passo a passo lá no nosso curso. Se liga. Agora vem comigo. C então, galera. Tabuada lógica. Ali tem o E, o O e o C então. Então eu vou botar todos aqui na ordem. Primeiro E. Tabuada lógica do E. O que diz a tabuada lógica? Caso você não saiba o que é. Tabuada lógica, ela mostra qual é o resultado. Se é verdadeiro ou é falso. Tá? Então vamos lá. Do verdadeiro. Do O, galera. Tabuada lógica do O. Lógica do O. Tudo é F da F. Tabuada lógica do C então. Tabuada lógica do C então. Lógica do C então é Lara Fischer. Vou botar aqui embaixo que aí for melhor. Tabuada lógica do C então. Tem um macetinho pra vocês ficarem com isso na mente. Lera Fischer é falsa. Tá? Lera Fischer é falsa. Vamos lá. Galera. O E. São três conectivos que nós vamos usar aqui. O O e C então. A tabuada lógica do O diz o que? Tudo V dá V. Ou seja, o E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Caso contrário é falso. Tabuada lógica do O diz o que? Tudo falso dá falso. Tudo F dá F. E a do C então diz que só é falso quando tem V e F. Que a Vera Fischer é falsa pra ficar mais fácil pra você entender. Vera Fischer é falsa. Então galera, pega a visão aqui comigo. Sabendo disso, ele tá falando que essa proposição 1 aqui, que tem o C então, é falsa. Então pra ela ser falsa só pode acontecer o que? Vera Fischer. Então pode acontecer isso. Vera Fischer. Show de bola? Vera Fischer. Vera Fischer é falsa. Beleza. Tudo bem? Então o que que eu consigo concluir? Que Éder é honesta, é verdadeiro. Cristina também é. Ou seja, Cristina é honesta, é falsa. Então vamos lá. Agora eu vou partir pros outros. Eu vou botar quem eu sei. Éder é honesta, é verdadeiro. E aqui Éder é honesta, é verdadeiro. Vou botar. Cristina é honesta, é falsa. Cristina também é, né? Também é honesta, é falsa. Beleza? E agora eu vou usar a tabuada do OU e do E pra ver qual é o resultado. Por exemplo aqui, vou botar aqui de verde. Nesse daqui, ó. Tabuada lógica do OU, aí eu uso tabuada lógica do OU, entendeu? Porque o aluno às vezes ele fica noiado. Ai meu Deus, qual tabuada eu vou usar? Gente, tá ali. É só você olhar ali e usar. Nesse caso é tabuada lógica do OU. O que que a tabuada lógica do OU diz? Tudo F da F. Gente, tem tudo falso aqui? Não. Então o resultado disso é o que, galera? O resultado disso é verdadeiro. Tá legal? Por quê? Tabuada lógica do OU, tudo F da F. Não tem tudo F da F. Beleza? Agora, galera. Aqui a próxima. O E. Qual é a tabuada do E? Tudo V da V. Ó, tem tudo V aí, galera? Não. Então o resultado é falso. Acabou. Então, 2 e 3 são respectivamente verdade e falsidade. Qual o gabarito? Letra D de dado. Marco V da vitória. Zero trauma pra você não errar. Show? Maravilha, então. Bora pra próxima. Ó. Para a resolução da questão, considera a seguinte notação dos conectivos lógicos. Então, ali e tal, isso daí você tem que saber, tá? Uma proposição composta é tautológica quando ela é verdadeira em todas as suas possíveis interpretações. Isso tudo a gente fala, tem passo a passo, né? Falo que é tautologia, mas isso aí ele já deu. Considerando essa definição, essa é uma alternativa que apresenta uma tautologia. Aí não tem jeito. Essa questão é eu olhando opção pra opção. Mas, no método MPP tem um grande bizu. Se lembra? Quando você tem duas proposições assim, e você tá olhando que tem E e tem O, qual é o grande bizu pra você matar isso muito rápido e não ficar se... Perreram o tempo, né? Vamos dizer assim. Perreram o tempo. Tem um grande bizu. Eu gosto de botar frase, escrever assim. Bizu é esse. Você escreve frase, negação da frase. Tudo bem? Frase, negação da frase. Esse é o grande lance. Lembrando que frase é a proposição, tá? Negação é a proposição. É a negação dessa proposição. E aí, tem duas situações pra isso. Quando tem essa estrutura. Pega isso que isso é muito poderoso, tá? Tá bom? Toda vez que for frase e a negação da frase, se tiver o O ali, é a tautologia. Se tiver o E, é a contradição. Agora, se você botar isso em termos de letra, fica P ou não P. Opa. Não P. P ou não P, que é a frase ou negação. A letra representa a proposição. E aqui fica P e não P. P e não P. Tá legal? E vice-versa, tanto faz. Tá bom? Então, o que você vai fazer? Pra ver se é tautologia, a primeira coisa que você vai fazer é buscar se tem quem? P ou não P. Tá bom. Busca lá se tem P ou não P em algum caso. Vamos ver? Letra A. P ou não Q. Não vai ser tautologia. Tá? Com outra letra não vai ser. P e não P. Opa. Isso daqui é um exemplo de contradição. Mas eu quero tautologia. Não P ou Q tá fora. E a letra D? P ou não P. Opa. Qual o gabarito letra D? Marco V da Vitória. Acabou. Tem outra maneira de fazer, Renato? Tem. Aí é montando a tabela e tal. Dá muito trabalho. Faz desse jeito. Segue o método que vai dar certo. Tá? Esse é a maneira mais... É o caminho mais rápido da tautologia. Se ele tivesse pedido contradição, o gabarito seria a letra D. Agora, se você gostou dessa aula e quer evoluir rumo à aprovação do TJ de São Paulo, cara, tu tem que dar o próximo passo. Por quê? É uma escada. Você tem que ver onde você está. Tem aqui, ó. Os vídeos do YouTube. Se lembra. Os vídeos do YouTube. Tá? Tem os vídeos do YouTube. Tem as aulas de segunda. As lives, né? Lives ou... Outra lives de segunda. Que geralmente a gente faz... As lives de segunda. Tem o nosso curso. E vem a aprovação. Essa é a escadinha da aprovação. Escadinha da aprovação. Escadinha da aprovação. Onde você está nesse exato momento? Você está exatamente aqui. Lives da semana. Você já subiu um degrau. Por que você já subiu um degrau? Porque você poderia ter ficado só nos vídeos do YouTube aqui. Assistindo os vídeos do YouTube da gente. Você já está subindo. Você já está evoluindo. Por quê? Você está assistindo as lives de segunda do TJ de São Paulo. Qual é o seu próximo passo para acelerar o curso? Esse curso aqui tem toda a teoria de matemática e raciocínio lógico. E mais quatro bônus exclusivos. Cara, faz uma coisa. Quando acabar a aula, já está acabando. Clica aqui e assiste uma aula do próprio curso. Do nosso próprio curso. Veja tudo o que ele tem. Veja os casos de sucesso. As pessoas que foram aprovadas usando o curso. E eu estou te aguardando na aula. Tenho certeza. Se mesmo assim você estiver com dúvida. Você tem sete dias para testar. Você pode testar por sete dias. Se tem sete dias que eu venho para você. Beleza. A gente devolve para você o seu investimento. Sem problema. Só que eu acho muito pouco provável que você não goste. Tá bom? Sendo bem sincero. Não estou falando por mim. Sim, pelos casos de sucesso que falam por nós. Tá legal? E aí, qual vai ser o seu próximo degrau? A aprovação. Porque você não vai deixar a matemática e o raciocínio lógico. Te deixar de fora do concurso. Chega disso. Esse é o momento. Tá legal? Beleza? Então está aí. Outra coisa também que eu tenho para falar para vocês. Segue a gente no Instagram. Matemática para passar. Toda quarta, oito e dois, tem live. Tem uma live exclusiva que não fica gravada. É só no Instagram. E também eu tenho um convite para vocês. De 3 a 10 de agosto vai rolar a semana da matemática RLE. Semana da matemática RLE. Totalmente online e gratuita. Totalmente online e gratuita. Beleza? Onde nós vamos te ensinar. Como perder o trauma com a matemática. Como perder o trauma com a matemática. Como de olhar, bater o olho na questão e já saber o que ela está pedindo e partir para resolver. Ficando assim mais perto da sua aprovação. Entre outras coisas, mostrar onde você consegue pegar a base da matemática. Te mostrar o caminho certo para você aprender matemática. Isso tudo gratuitamente de 3 a 10. Para participar é muito simples. Inscreva-se aqui em algum lugar. Na descrição do vídeo tem o link. Em algum lugar não. Na descrição do vídeo, ali, abaixo aqui do vídeo, tem o link. Clica e inscreva-se. Fique de olho no seu e-mail. Tem um grupo no WhatsApp específico da semana. Onde nós vamos te avisando tudo sobre a semana. Está sensacional, cara. E a semana vai ser diferente de todas as outras. Está muito boa. Então, não perca tempo. Inscreva-se. Eu quero você lá. Beleza? A semana da Matemática RLM é a semana inaugural e gratuita da Tria de MPP. Que é a assinatura anual do Matemática para passar o curso mais completo de Matemática para concursos do país. Com um curso, você se prepara para todos os concursos. Não vai precisar de outro curso. Está comprando vários cursos para poder aprender. Ali tem tudo o que você precisa. O módulo de Matemática Básica. Depois a gente vai avançando até a Estatística. Essas coisas. Beleza? E agora, vamos lá. Não existe sorte se você não fizer a sua parte. Irmão, não fica contando com a sorte, não. Faz a tua parte. Ah, professor. Mas às vezes acontece disso. Ah, professor, mas às vezes pode acontecer de um dia que tu passar mal, não sei, um dia de sorte. Tá, mas tu fez a tua parte de ser aprovado? Sim. Isso daí foge do controle. Então não é sorte. Quando eu digo, é, não existe sorte se você não fizer a sua parte. Faz a tua parte. O resto tu não tem controle. Tu não tem controle de saber se tu vai passar mal, sei lá, vai tirar periri no dia da prova. Isso tudo não tem como ter controle, não tem como prever. Agora, como tu tem, o que tu tem controle? O quanto tu vai estudar, o quanto tu vai se dedicar, isso tu tem controle. Então isso tu faz a tua parte. E aí, não tem sorte, tu fez a tua parte. Beleu? Galera, muito obrigado aí. Foi um prazerzaço estar com vocês nessa aula. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. E semana que vem estamos de volta com mais, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, com mais uma aula pro TJ de São Paulo. Um abraço. Até lá. E acompanha. Te aguardo na semana. Vamos que vamos. Um abraço. Até a próxima.